Vida inteira Sem parar Caminho fora Sem prada Acabou levando A minha vida Um minutinho A descansa A vida inteira Atrapalha Suar sem conta Nem medida Para ter um companheiro Nesta vida Já vem Vou meter o pauzinho Na agrinagem A vida inteira Sem praga Enchada a tela E vai calmar A mão e a máquina Com papapassos Pus pôs no campo A unidade E o serpente Viu a trabalhar Todo o escopo Mesmo caga-se 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 Perder um companheiro Nesta viagem Caga-se Um companheiro Nesta viagem Vou meter um pauzinho Na agrinagem A vida inteira Sol a sol Por pão, amor E por trepão Dorme o sapato E dorme o espinha Canta-se o pato Ela bem-mal Marta sardinha No azar E o tubarão Segura a linha Para ter um companheiro Nesta viagem Para ter um companheiro Vou meter um pauzinho Na agrinagem Para ter um pauzinho A vida inteira Sem para Caminho fora Sem praga Acabou levando A minha vida Um minutinho A descanso A vida inteira Atrapalha Doar sem conta Na agrinagem Para ter um companheiro Nesta viagem Vou meter um pauzinho Na agrinagem T voy-o Atrapalha Para ter umaltetio T ham, que T-and-dood Tch Tch Transcrição e Legendas Pedro Negri